Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Marco Ferrari. E hoje pessoal, um tema muito interessante, você que vai fazer a prova de assistente administrativo da Celesc, de fazer um plano de estudos bem bacana aqui na Energia Concursos. Lembrando a você que hoje especificamente eu vou fazer um ciclo de estudos e não um plano. Sempre que eu faço ciclo e não plano, eu tento explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença. A diferença básica, de verdade, básica entre o plano de estudos e o ciclo, é que o ciclo de estudos serve para qualquer rotina, você vai saber quando estudar, simplesmente seguindo as características do ciclo. Se lá está escrito matemática, se estuda matemática, uma hora de matemática. Se lá está escrito português, depois se estuda uma hora de português, e assim sucessivamente, independente de quando você for fazer isso. O plano de estudos, ele já funciona para rotinas mais fechadas. Funciona, por exemplo, para dizer que às 8 horas da manhã de segunda-feira você vai estudar português. Que às 4 horas de sexta-feira você vai estudar matemática. Tá certo? Marco, como que você pode usar o seu ciclo ou plano de estudos? A ideia é que todo plano de estudos precede, ou seja, antes do plano de estudos é feito um ciclo de estudos para saber qual que é a quantidade de matéria que você tem que estudar de cada uma das disciplinas. E com base nisso você consegue ter uma noção, basicamente, de como que essas disciplinas vão se comportar no seu plano de estudos. Então, antes da disciplina do ciclo, antes de fazer o plano de estudos, você tem que fazer um ciclo de estudos. Então, eu vou dizer a quantidade de horas por disciplina e aí você vai distribuir isso na sua rotina. O ciclo de estudos, ele foi, existiu para concurso a primeira vez lá em 2009. Um cara chamado Alexandre Meirelles traz esse conceito para a gente. Até hoje o Alexandre Meirelles trabalha com métodos de estudo e tudo mais. Agora já um pouco mais afastado de tudo isso. Mas ele é auditor, para quem quiser conhecer um pouco mais, do ISS São Paulo, salvo engano, no Guarulhos. A lotação dele, grande amigo, já deixo aqui um abraço para ele. Então, nesse sentido, a gente vai entender um pouco o ciclo. Eu vou montar um ciclo de 30 horas, tá? Que na minha cabeça, num pós-edital, 30 horas é uma quantidade bacana para você estudar por semana. Faça 30 horas por semana. Dá aí um pouquinho de 6 horas por semana. Se você apertar aí, você vai entender. Se você fizer 5 horas, 25, mais final de semana, você vai conseguir aí fazer, basicamente, esse ciclo com umas 5 horas por dia. Tá? Então, vai dar um pouquinho mais até, né? Mas a minha ideia é fazer de 30 horas. Marco, eu tenho 60 horas por semana para estudar? Ótimo! Você vai rodar duas vezes o ciclo. Marco, eu tenho só 15 horas por semana para estudar? Você vai demorar duas semanas para rodar o ciclo inteiro. Então, a ideia é que você entenda que o ciclo de estudos de 30 horas não necessariamente precisam ser preenchidos uma vez só na semana. Lógico, se você tiver 30 horas de estudo por semana, você vai fazer um ciclo por semana, tá? Então, basicamente, 30 horas o ciclo vai ser rodado e você vai encaixar na sua rotina. Tá, Marco? Eu tenho 20 horas por semana para estudar. Beleza! Você vai rodar o ciclo como? Você vai rodar o ciclo de 20 horas na primeira parte da semana, né? Na sua primeira semana. Na primeira metade da segunda semana, você vai terminar o ciclo e vai começar outro ciclo. Então, você vai demorar mais ou menos uma semana e meia por ciclo, tá? Maravilha! Bom, a prova de vocês se divide em duas, tá? Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Eu estou com o edital na mão, tá? É isso que está na minha mão aqui. Atualidades, com quatro questões. Legislação do setor elétrico, com quatro questões. Matemático, raciocinológico, que eu botei RLM, raciocinológico, matemática. Português e conhecimentos básicos de informática, nossa querida informática. Basicamente, são quatro questões por tema, tá? Quatro questões por tema. São cinco temas, logo, são 20 questões. Então, essas... Todas essas disciplinas compõem 20 questões da prova. Que tem 60 questões no total, o que significa dizer que compõem um terço da prova. Tá? Um terço da prova. Se eu tenho 20 questões aqui, e aqui eu tenho 40, eu tenho que ter metade de estudo para essa parte. Logo, se eu tenho 30 horas, eu vou dividir 10 horas de estudo para essas disciplinas aqui. Tá? Eu vou dividir 10 horas de estudo para essa disciplina aqui. E as outras 20 horas vão ficar com esses dois terços, que é justamente a parte de legislação. Não, né? É a parte de... Só falar certinho o que aparece na sua prova. Que é a parte que eu que dou, né? Atendimento ao público, como na comunicação, noção de redação oficial. Essa aqui é uma partezinha um pouquinho de português. Use e conservação de equipamentos. Licitação e contratos. Princípios de licitação. Organização do trabalho. Um pouquinho de protocolo. Tem segurança no trabalho. Tem um pouquinho de tudo aí. Que aqui fica entre eu e mais alguns professores que a gente trabalha esses temas. Então, basicamente, você vai ter 10 horas dos tópicos gerais e 20 horas dos tópicos específicos. Bom, como é que a gente vai rodar o ciclo para que a gente possa ter um ciclo, digamos assim, saudável? A gente vai fazer do seguinte forma. Deixa eu só colocar, escrever de novo ciclo aqui em cima para ficar bem fácil de a gente entender. Como é que o ciclo vai funcionar? Ciclo. Eu vou começar com uma disciplina geral. Com uma hora de disciplina geral. Depois, eu vou partir para uma hora de disciplina específica. E aí eu vou voltar para uma geral. E vou voltar para uma específica. Específica. O que ocorre, pessoal, é que uma hora você vai ter terminado todas as gerais. Porque você tem que ter menos tempo de geral. E você vai ficar rodando só em disciplinas específicas. Normal isso. Vai ser assim até que não tenha mais disciplina geral. Você já tenha terminado o ciclo. E aí você vem para específica e roda específica até o ciclo acabar. E aí depois você retoma. Vamos lá. Vamos para um exemplo. Eu vou estudar o desenvolvimento das ciências. Atualidades. Atualidades. Aí depois de estudar atualidades, eu vou estudar atendimento ao público. Depois eu volto para estrutura institucional. Instituições e componentes e atribuições. Depois eu vou lá para comunicabilidade. Depois eu vou para compreensão e interpretação de texto. E assim sucessivamente. Até a hora que não tiver mais o que estudar do edital, o tópico a ser estudado do edital, dá a parte geral e você vai ficar só no específico. A ideia, no final das contas, pessoal, é que você estude o dobro de específico do que você estuda de geral. Qual vai ser a sensação que você vai ter? E de verdade, isso é só uma sensação. Que você não vai ter entendido tanto a parte geral. Porque você vai estar estudando mais a parte específica. Ah, Marco, eu queria ter estudado mais a parte geral. Essa sua sensação é porque você estudou mais a parte específica. Mas olhando para a proporção de cobrança, você não acha certo você estudar mais a parte específica do que a geral? É mais do que certo. E olha só pelo senso de proporção. Eu tenho na parte específica, basicamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove a dez linhas de temas. Enquanto só matemática e raciocínio lógico já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só uma das cinco disciplinas. Quatro questões tem a mesma quantidade de matéria que quarenta questões. Então a minha lógica é estudar muito mais as quarenta questões da prova do que estudar quatro questões. De verdade, de verdade, você começou a estudar alguma coisa aqui que você tem muita dificuldade, vamos supor que seja a legislação do setor elétrico. Corta. Foca aqui, ó, no específico. Por quê? Cara, aqui está a grande fatia da sua prova. A grande fatia da sua prova está lá. A grande fatia da sua prova está lá. Marco, como que eu devo organizar o meu estudo? Outra pergunta boa. Começa com uma leitura prévia do material escrito, parte para a aula, faz a leitura profunda, profunda e parte para questões. Se você já tem a manha, se você já sabe aquele conteúdo, questões e resumo. Certo? Questões e resumo. Aí você derruba todo mundo. Isso é estudar. Isso aqui é estudar. Agora, só ler não é estudar, ver a aula não é estudar, resolver questões não é estudar. Toma cuidado com isso. Muita gente, ai Marco, eu li 100 páginas do livro e não mandei bem na prova. Você não conseguiu transformar aquelas 100 páginas em conhecimento absorvido. Lembra, lembra, lembra sempre disso. Estudar é absorver conhecimento. Qualquer coisa que você fizer, onde você não estiver absorvendo conhecimento, não é estudar. Ler não é estudar. Escrever não é estudar. Assistir aula não é estudar. Fazer questões não é estudar. Fazer questões, focado, absorvendo conhecimento é estudar. Ler, escrevendo e trazendo os temas ou até mesmo grifando é estudar. Certo? O ato de estudar é absorver conteúdo. A gente acaba confundindo muito ler com estudar, assistir aula com estudar, estar na sala com estudar. Não. Isso não é estudar. Estar na sala é estar na sala. Estar em sala de aula. Ouvir o professor é ouvir o professor. Não é estudar. Estudar é igual absorver conteúdo. Absorver conteúdo. Às vezes eu estou numa conversa estudando. O cara está lá comentando uma coisa interessante e eu estou estudando. Estou entendendo o que o cara está falando. Estou absorvendo. Estou colocando aquilo no meu repertório. Tudo que você tirar do mundo externo e jogar para o seu repertório é estudo. É produto de estudo. É o seu conteúdo. E quando estiver só no seu repertório, estiver só no mundo externo, não é estudo. E quando estiver só no seu repertório, também não é estudo. Tá bom? Muito importante este conhecimento, tá? É uma parte que a gente acaba deixando de lado, é verdade. Você tem até razão. Porque a gente começa a estudar para concurso, muitas vezes para aquele concurso. E não se prepara previamente para estudar de verdade. Então, nesse sentido, você acaba ficando preso mais ao estar fazendo alguma coisa do que ao estar estudando. Cuidado, tá? Para você não ficar preso ao estar fazendo alguma coisa e esquecer de estudar. Ah, eu preciso estar lendo alguma coisa, eu preciso estar fazendo uma questão. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu não consigo ficar sem escrever ou sem fazer alguma coisa. Cuidado, cuidado. De verdade. Falo isso muito de verdade para vocês, porque o que a gente mais enxerga hoje é gente tentando, 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 tentando e não conseguindo ser aprovado. Por quê? Está fazendo muito, mas não está estudando. Está fazendo de tudo, mas não está estudando. Tá? Então, uma leitura prévia do edital, uma análise para tentar entender o que você já sabe daquele edital e você vai jogar lá para a fase de revisão. O que você ainda não sabe que você vai ter que entender profundamente. E outra, das partes que você tem que entender profundamente, qual é, né, qual que é os temas que vão ter que ser de verdade, aprofundadíssimos. E será que vale a pena eu abrir mão de estudar, por exemplo, uma parte que sempre aparece nas nossas provas de redação oficial, em detrimento a uma legislação pequena, sei lá, regime de preços e tarifas do segmento elétrico? Ah, Marco, mas vai cair quatro questões disso? Não, beleza. Então, vamos supor que caia uma questão disso. Estou falando de uma banca, de uma questão que sempre cai do rol nesse parágrafo aqui, que tem que ter 40 questões nesse parágrafo. Sinceramente, não dá para bater forte nisso, mas se você já está estudando para qualquer concurso que tenha português, matemática e informática, estuda só conhecimento específico e revisa o resto. De verdade, para você que está estudando já para algum concurso e vai fazer Celesc, minha dica, estuda só conhecimento específico, essa parte de conhecimento específico aqui, manda bem nas 40 questões com base nesse conhecimento específico e o resto você vai fazer aí uma pontuação interessante, você vai só revisar e não sai do seu foco, seja lá qual for o seu foco. Tá bom? Concurso muito bom. Um interessante concurso trampolim. Um interessante concurso trampolim para botar um dinheiro no bolso, dar uma segurada, ganhar uma confiança. Eu lembro, o primeiro concurso que vai ser aprovado, o meu primeiro concurso que eu fui aprovado foi o concurso da Secretaria de Estado de Saúde, de um cargo que chamava assistente administrativo. Tempos depois, eu fui aprovado para o cargo de gestor ali também na mesma secretaria. Mas o primeiro concurso foi assistente administrativo na Secretaria de Saúde, ainda dentro da universidade, nas primeiras fases, segunda ou terceira fase que eu prestei o concurso. Nível médio também, o concurso, aquela sensação, caraca, você consegue ser aprovado. E essa sensação é uma das melhores sensações. Eu costumo dizer para a gente que já sai estudando para concursos maiores, cara, seja aprovado em um concurso primeiro. É igual querer correr a maratona sem ter corrido pelo menos 5 ou 10, sem pelo menos ter sentido uma prova dessas. Então, faz ali primeiro, passa no concurso menor, por mais que você não assuma, não tem problema. O que importa é essa sensação de que você consegue ser aprovado. Essa é uma das sensações mais bacanas, mais legais, que para mim, a pessoa pode ter dentro de muitos concursos. Certo, pessoal? Maravilha? Lembrando a vocês, tá? Dentro da área do estudo, da área do estudante, você vai encontrar as disciplinas divididas dessa forma. Então, fica muito mais fácil, você que é aluno do Energia, encontrar, né? Você que é muito mais fácil, você que é aluno do Energia, saber dividir a sua disciplina, saber dividir o seu conteúdo. Você vai, basicamente, para você que está no ambiente virtual de aprendizagem aqui, vai baixar o material prévio, vai fazer essa leitura prévia, uma leitura mais superficial. A gente tem uma aula de como ler aqui também, nas nossas lives, só procurar. E aí você vai assistir a videoaula, vai fazer a leitura mais profunda, e dentro da própria videoaula ainda, dentro aqui do nosso portal, você consegue resolver questões posteriores, questões posteriores ao final da aula. Então, você já consegue praticar isso, beleza? Instrumentos de revisão, mapa mental, revisão mesmo, fichamento, aí você vai fazer no seu caderno. Então, caderno é caderno. Certo, pessoal? Entendidos? Isso. Maravilha. Um forte abraço para você que vai fazer a prova, um forte abraço para você que vai empreender essa preparação para a Celesc. E se Celesc não é a sua intenção, se você não vai fazer o concurso da Celesc, fica aqui a dica de como montar um ciclo de estudos praticamente do zero, né? Que peguei o contato com o edital agora, e a gente consegue bater o ciclo. Depois que você faz algumas vezes, fica mais fácil. De olhar para o edital, um edital mais simples como esse, a gente consegue montar um ciclo para vocês. Valeu! Forte abraço, seu Marco Ferrari. Continue com a gente aqui no Energia Concurso. Até mais!